Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o caldo BHI, ou o agar BHI também, tá bom? Então, esse vídeo faz parte de uma série aqui, que a gente tem dentro do IBAP Cursos, aqui no YouTube, que a gente está falando cada um dos principais meios de cultura que são utilizados dentro da microbiologia. Então, a gente já falou vários, como o agar chocolate, sangue, clad, SS, alguns meios de transporte, entre outros tipos de meios. E a gente também vai começar a falar sobre algumas provas bioquímicas que são utilizadas aqui dentro da microbiologia. Então, se você gosta desse tipo de assunto, ou precisa aprender melhor esse tipo de assunto, já clica aqui no botão de curtir desse vídeo, já vai deixando aqui o seu comentário, e também se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações, tá bom? A gente também tem, em grande parte dos vídeos, questões comentadas de concurso público, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, se esse é o seu objetivo, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho, já entrar no assunto, para a gente parar de enrolar aqui, né? Primeira coisa, o que é BHI? BHI é uma sigla do inglês que vem de infusão de cérebro e coração, é isso mesmo, tá? Então, é um meio extremamente nutritivo, feito à base de cérebro e coração, tá? Então, tem nutrientes que foram extraídos de cérebro e coração, além de peptona e destrose. Então, ele é um meio que pode ser utilizado, por exemplo, para fazer, por exemplo, agar-sangue, agar-chocolate, porque é um meio muito rico, podendo ser utilizado para micro-organismos, que a gente diz, fastidiosos, beleza? Então, aqui, ó, peptona e infusão são fontes de nitrogênio, carbono, enxofre e de vitaminas, e a destrose é um carboidrato que é utilizado para fermentação, tá bom? Então, esse é o princípio básico, ele ser extremamente nutritivo e ele pode ser utilizado para algumas provas de motilidade, por exemplo, ou ainda como meio base para a nutrição de diferentes bactérias. Então, é um meio discutivo para estrepto, pneumo, meningococos, enterobactérias, não fermentadores também, em bactérias não fermentadoras, grã negativo principalmente, leveduras, fungos, então, cresce basicamente tudo nesse meio aqui, tá bom? Então, ele não é um meio seletivo, não é um meio diferencial, não é um meio de transporte, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, alguma questão que você receba aí no concurso público, um processo seletivo, ou mesmo na sua faculdade, vai estar lá um meio de cultura, e no meio, de repente, está um BHI, porque ele é muito utilizado. Mas ele não é nesse sentido, não é seletivo, diferencial, não é de transporte, tá? Ele é utilizado muito como um meio extremamente enriquecido ou nutritivo, tá bom? Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, como inóculo para teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, então, é cultivado aí, por exemplo, nesse meio, depois é semeado no meio, por exemplo, num agar Miller Hinton, e aí você coloca lá aqueles discos de difusão para estudar o tamanho do halo e suscetibilidade ou resistência a determinado tipo de antibiótico, tá bom? E também é utilizado para teste de coagulase em tubo, que é um teste basicamente para verificar, por exemplo, estafilos e espécies, né, de estafilococos aí, por exemplo, auros é coagulase positiva, os outros não são coagulase positiva, né, para identificação de cocos, os gram-positivos e etc., e também para teste de crescimento ou motilidade bacteriana, então, é um teste utilizado quando você coloca na lâmina e olha no microscópio, por exemplo, verificando se essas bactérias presentes nessa amostra, elas têm, por exemplo, mobilidade ou motilidade, tá? E aí a gente pode já, com base nessa informação e mais algumas outras informações, entender melhor que tipo de bactéria, que gênero e espécie que é essa bactéria, tá bom? Então, como que é a interpretação aqui? Primeira coisa, cor original do meio, amarelo claro, límpido. Se ele tiver, por exemplo, turvação, você não conseguir enxergar o fundo, por exemplo, quando você olha para esse tubo de ensaio, você tem a presença de turvação e, consequentemente, crescimento bacteriano. Negativo é a ausência de turvação, mas, basicamente, vai crescer qualquer coisa nesse meio, tá? Recomendação, então, para cultivo, por exemplo, de anaeróbios, aí você coloca 0,1% de águia, porque diminui a oxigenação desse tipo de meio de cultura. Pode ser utilizado para crescimento de hemófilos e também de outros fastidiosos. E aí, nesse caso, especificamente, você adiciona alguns suplementos à base de cisteína, nade, emina, que são fatores de crescimento, basicamente. Por quê, professor? Porque esse meio, nesse caso, especificamente, ele precisa ficar mais nutritivo para essas bactérias que são extremamente exigentes, tá bom? Então, agora, a gente vai passar a comentar algumas questões. Se eu não me engano, tem poucas questões aqui. São umas duas questões, tá? Se você quer mais questões, a gente tem vários vídeos na descrição aqui que falam sobre outros meios de cultura, então envolvem questões sobre outros meios de cultura também, tá bom? Mas vamos lá. Essa questão aqui é de 2018 para técnico em análises clínicas. No que se refere ao preparo de meios de cultura em laboratório, julgue o item subsecutivo. O caldo BHI pode ser utilizado na preparação de inóculo ou inóculo para teste de suscetibilidade aos antimicrobianos ou como meio de cultivo de estreptococcus, pneumococcus, leveduras e fungos. Essa alternativa, essa afirmação, ela está correta, tá? E você pode perceber o seguinte, eu vou até voltar o slide aqui para você perceber. Olha aqui, a utilidade. Meio de cultivo de estreptococcus, pneumococcus, preparação de inóculo, tá? Então, essa definição está no manual da Anvisa. Então, toda aula eu falo sobre isso aqui. Se você já assistiu alguma aula nossa, presta atenção nisso. muitas questões de concurso público, principalmente que envolve certo e errado, tipo CESP, entre outros, né? Eles retiram, extraem informações do manual da Anvisa e outros manuais, mas principalmente do manual da Anvisa que é gratuito, tá bom? Então, você pode baixar lá, tem seis ou sete, agora eu não lembro de cabeça, mas esse aqui deve ser o quatro ou cinco que é especificamente sobre preparo de meio de cultura. Então, tem cada um dos meios a descrição, tem controle de qualidade, as cepas específicas de ATCC que a gente tem que são feitas para teste. Então, grande parte das aulas a gente utiliza também esses conteúdos, porque a gente sabe que as questões são formuladas a partir desses conteúdos, tá? Então, está exatamente igual lá. Se você prestar atenção, você vai perceber isso aí. Essa afirmativa, ela está correta. Vamos lá para a próxima. Deixa eu só diminuir aqui a tela para não atrapalhar na leitura aqui que a gente tem, tá bom? Essa é de farmacêutico bioquímico de Santa Catarina. Bacilos grannegativos não fermentadores, BGNNF, são micro-organismos aeróbios e incapazes de utilizar carboidratos como fonte de energia através da fermentação, degradando-os pela via oxidativa e são considerados micro-organismos oportunistas. Então, é importante que você faça o seguinte, ó, como tem muita informação, vem aqui, ó, bacilos grannegativos não fermentadores. Então, essa é uma das principais informações que você tem que saber aqui, tá? E aí fala que são aeróbios incapazes de utilizar carboidrato como fonte de energia e etc, né? Podemos verificar a motilidade de bacilos grannegativos não fermentadores. Em meio, sim, eu vou ler todas aqui, tá? Em agar, cetrimid, em agar, maconque, na fase inferior do meio e ao, pela visualização e microscopia ótica do crescimento bacteriano em caldo BHI, que é o Brain Heart Infusion, preparado entre lâmina e lamínula, tá? Já adiantando aqui, ó, logo de cara, cetrimid, não tem nada a ver com isso, tem a ver com pseudomonas, por exemplo, maconque não tem nada a ver com isso, tem com, ele é o meio seletivo e diferencial, seletivo para grannegativo e diferencial para fermentadores de lactose, então, eu não vou conseguir, por exemplo, estudar aí a motilidade de grannegativo, tudo bem? Não fermentador. E aí, para facilitar aqui o nosso trabalho, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui todas as definições, um resumo, né, das definições desses meios de cultura para você relembrar esses assuntos, então, vamos lá, ó, deixa eu passar aqui para cima, o meio sim, então, vamos lá, é um chamado agarindol sulfeto motilidade e é um meio de identificação para enterobactérias entéricas com base na produção de sulfeto, formação de indol e motilidade, ele analisa a motilidade porque você faz um pique central lá e verifica se a bactéria se expande, tá, mas ele é um meio utilizado para verificar outros tipos de provas aqui também, tá? agarcetrimide, então, eu já tinha dito, né, isolamento e identificação presuntiva de pseudomonas aeruginosa, não tem nada a ver com isso daqui, maconque, ele é seletivo, que é grã negativo, para grã negativo, e diferencial para fermentadores de lactose, e aqui, na fase inferior do meio IAL, é um meio diferencial utilizado para processo de bactérias grã negativas em provas bioquímicas de teste de fermentação da glicose, lactose e sacarose e teste de produção de H2S, então, não é, isso aqui é para verificar bactérias que são fermentadoras de carboidratos, nesse caso, dessa questão, a gente quer bacilos grã negativos não fermentadores que não utilizam carboidratos como fonte de energia, então, não é, e aí, no final das contas, a gente tem essa afirmativa que é correta, que você faz com o caldo, BHI, coloca entre lâmina e laminula e analisa se as bactérias estão em movimentação ali nesse meio, tá bom? Então, a alternativa correta, nesse caso, é a letra E. Se você gostou aqui desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir, deixa o seu comentário e também se inscreve aqui no canal do Ibap Cursos, ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos dessa série, tem bastante coisa legal chegando aí, prova de catalase, coagulase, oxidase, testes de identificação de grã positivo, grã negativo, enterobactérias e mais um monte de coisa aí que a gente tem para gravar sobre esse assunto aqui de microbiologia básica e clínica para concurso público principalmente, tá bom? Então, se você gostou, clica aí, deixa o seu comentário. Outra coisa que é importante para a gente fechar aqui esse vídeo é eu te chamar para conhecer o Passaporte Ibapflix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá a gente tem mais de 50 cursos certificados dentro da área de micro, imuno, parasito, bioquímica, hemato, coleta, entre outros tipos de cursos voltados mais para análises clínicas, para estudantes e profissionais dos cursos de biomedicina, farmácia, entre outros cursos, tá? Técnico de análises clínicas, técnico de laboratório e etc. E também para pessoas que querem, por exemplo, prestar concurso público uma prova de residência ou ainda as provas dentro da faculdade que você está precisando rever vários conceitos que eu sei disso aí, tá bom? Então, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Lá você tem todos os cursos com videoaulas, materiais complementares, tem algumas questões específicas para você avaliar o seu conhecimento, tem também o certificado de cada um desses cursos que aí você apresenta na faculdade, na pós, num concurso público, um processo seletivo e assim por diante. Todos os cursos certificados, você baixa o seu certificado e vai lá e apresenta para, de repente, promoção, progressão de carreira ou alguma coisa do tipo, dependendo da situação que... do seu estágio que você se envolva na sua carreira nesse momento, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por você me ouvir até agora. Meu nome é Vitor Proença. Um grande abraço e até a próxima aula.